Fala, galera! Tá começando mais um Próxima Parada, com as melhores dicas para o seu final de semana. Roda a vinheta! O filme A Maldição do Espelho estreia dia 12 de março. O longa-metragem de terror russo promete sustos. O filme conta a história de um grupo de estudantes que invocam um espírito na esperança de conquistarem seus desejos. Hum, já deu medo, né? Para a felicidade dos fãs, a boy band Backstreet Boys estará de volta ao Rio nesta sexta, 13 de março. O show acontece no Genesse Arena, às 9h30 da noite, e os ingraços variam de 695 a 905 reais. Você não vai perder essa, né? E para quem é amante do rock nacional, o Paralamas do Sucesso traz um show relembrando os clássicos da banda. A apresentação será no dia 14 de março, no Circo Voador, às 10h da noite, com a abertura do DJ Marcelinho da Lua. E para quem gosta dos clássicos da literatura, a adaptação teatral à cor púrpura ou musical entra em cartaz no Rio. Do dia 14 de março a 12 de abril, no Teatro Riachuelo. E os ingressos custam de 25 a 150 reais. Nesta sexta, dia 13, chega na Netflix a terceira temporada de Elite, que promete ainda mais suspense para a alegria dos fãs. Amanhã você já pode começar a maratonar, não é? Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Aproveite nossas dicas para ter um ótimo final de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho